O recado do telespectador, DDD 3399111443. Boa tarde, Nico, sou o Edgar, de Ponto dos Volantes. Estou aqui curtindo o seu jornal na hora do almoço. Abraço, Ponto dos Volantes. Aí, Edgar, tamo junto, garoto. Me abandona não, hein? É isso aí. Próxima. Oi, Nico, boa tarde, tudo bem? Tudo jóia, tudo bem. Na hora do almoço eu fico ligada no melhor jornal. Isso aí, Marli. Onde é que você tá, Marli? Você não falou nem o bairro, nem a cidade. Ah, Marli. Próxima. Olha ela, sorridente, hein? O que é que houve, hein? Boa tarde, Nico. Sou Celina, de Capelinha, do bairro Vila Operária. Essa é minha mãe, Tiana, do bairro Jardim Aeroporto. Ela é minha mãe, avó e uma excelente dona de casa. Mãe e avó? Aí você deixa, hein? Duas em uma, né, bebê? E é excelente dona de casa. Como diz o Fantoni? Dona da sua vida, não é? Essa, Alina. Amamos ela. Nico, ela é sua fã. Por isso que ela tá sorridente. Porque é a minha fã. Olha pra ela aqui, ó. Beijo. Lá na Vila Operária. É o bairro Vila Operária, lá em Capelinha. Olha ela lá, Moni. Que negócio de cabelo maluco tá valendo ainda, não, né? Isso é um cabelo normal, não é? É normal. Não tem nada de maluco nesse cabelo, não. Oi, boa tarde. Sou Kelly, de Tauflotone. Essa é a minha filha, Maria Luísa. Estamos aqui ligadinhas no seu programa. Um cheiro pra você. Vamos, cheiro. Aí. Um cheiro pra você. Sou dona de casa. Estamos juntas, ligadas no BG. Sou dona de casa. Com muito orgulho. É isso aí, garoto. Um beijo pro cê. Próxima. Oi, Nico. Boa tarde. Quero parabenizar todas as donas de casa. Principalmente a minha esposa e também minha mãe. Além de todas as donas de casa da nossa região. Boa, Daniel. É isso aí, garoto. Um abraço a todas elas. Sou o Daniel de Tauflotone. Eu, minha esposa branca e minha mãe, a dona Maria. Estamos ligados no seu programa todos os dias. Dona Maria, a esposa branca e ele. Chamado de eu, que é Daniel. Ligadinhos lá em Tchã-Tchã. Próxima. Oi, Nico. Sou a Helena Lopes. Moro no bairro Jardim do Trevo. Trevo, querido. Parabéns pra todas as mulheres donas de casa que trabalham pesado em casa. E às vezes... Não são valorizadas. Viu? Muitas vezes não são valorizadas. Lembra que cê falou na abertura? Próxima. Oi, Nico. Boa tarde. Sou a Elma de Timóteo. Eu mando um abraço para a Amanda. Domingo ela vai fazer a prova do Enem. Está bem ansiosa. Amanda, Amanda. Vamos lá, Amanda. Larga aí tudo sobre a mesa. Caneta, tudo, 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 tudo. Fique de pé, Amanda. Faça assim, Amanda. Três vezes, ó. Pronto. Todos os dias preciso fazer chá para ela ficar mais calma lá, Bebiano. Está fazendo chá para a Amanda ficar calma. Amanda, minha filha. Toma logo um suco de manga que nem o Rônio. Só o Rônio, essa é uma paz em pessoa, né? Essa gravação que nós fizemos. Moço, calma. Ah, calma, suco de manga. Acalma sim, Bebiano. Ela precisa acreditar nela, pois é extremamente dedicado ao estudo. Eu vou ser mais duro com a Amanda. Acredite em você, Amanda. Pelo amor de Deus, sou. Você é boa no negócio. Você vai fazer uma boa prova. Vai por mim. Oxi. Ah. Dá um conselho para ela. Ih, Nico. Para ter mais confiança. Ter confiança. Ô, Amanda, vai lá no meu Instagram. Arroba Nicometes Feliz. Eu postei uma foto assim, ó. O Nike fez aquela foto. Esqueci de dar o crédito, né, rapaz? Vou lá editar a postagem. É Vanik. Aqui, ó. Aí, ó. Dá um conselho para ela. Já deu o conselho. Se ela está se preparando para a prova, não precisa ficar tensa. Fiquem com Deus. Amanda, Amanda. Para de ficar tensa. Você vai passar nesse negócio. Você vai ver. Aí, Amanda, ó. Para que ficar tenso? Agora fui eu que fiquei tenso aqui, viu? E ansioso. Oi, Nico. Boa tarde. Vamos almoçar. Olha que delícia. Pois é, Penha. Você vem. Coloca ali aquela comida maravilhosa. Não coloca o bairro onde mora. Nem cidade, nem localização. É. É, Bebeano. Essa comida está gostosa, hein? Olha lá o ovão, Bebeano. Boa tarde, Nico. Tudo bem com você? Gosto muito do seu programa. Assisto todos os dias. Você anota mil. Sou de GV, bairro Turmalina. Chamo-me. Chamo-me. Olha lá, Lamonia. Chamo-me Marlúcia. Hein? Forte abraço para você. E eu chamo-me Nicomedes. Felício de Moura. Ela escreveu Marlúcia aqui o nome dela, mas lá no avatar está Marlúcia. Ela chama-me Marlúcia. Mas eles chamam ela de Marlúcia. Eu chamo-me Nicomedes e eles me chamam de Nico. Isso, isso, isso. Daqui a pouco tem mais mensagem. DDD 33 99 11 14 43.